Jorge Pereira, o preto, o judeu e o nazi. Buenos dias, Matevinhos. Oh pá, no passado havia os nazis. Estes gajos matavam a escomelha toda. A escomelha era basicamente o preto, os judeus. Mas agora os tempos mudaram. Veram os comunistas, meu. Os comunistas eu não sei o que é que eles querem, mas... Só tem... Ai tal, eu sou-se para o poder. Mudava aquela merda toda. Não mudavas nada. E lá fazia a mesma merda com os outros. Mas pronto, nós queremos ganhar a viagem a Berlim, que vai ser para duas pessoas, não é? Duas pessoas, eu quero ir. O preto também. Portanto, oh pá, votem em nós, não sei. Eu até podia fazer aqui uma cena de 30, mas já fizeram. O futuro é uma cena que a menina me assiste, porque nós estamos em crise. Como o país está, nós não vamos ao lado nenhum. Tenho média de 14, qual é que vai ser o meu futuro? Pá, construção, o teu vai ser qual? Faço a mínima. Não fazes a mínima, pá. Estou a pensar em ir para a construção para a Espanha. Se calhar a Berlim, que vou ganhar a viagem, sou capaz de gostar daquilo. E tu vais para quê? Ser matemática, não vamos... Matemática? Mas a Paulinha, gostas dela? Ui... E tu, Fecha? O que vais fazer o quê? Não sei. Tu? Coitado. E tu, o que vais fazer? Eu vou tirar um curso de estudos africanos, se eu vou para Angola. Ah, por acaso, a senhora disse que os pós jardins, lógico. E as cuidadas focas, não sei onde é que aquilo há, mas pronto. Bah, basicamente é assim. Nós queremos ganhar a viagem, pelo menos eu quero. E votem em nós, pessoal. E votem em nós, pessoal.